Tá piscando, irmão? Tá, então você tá piscando, já sabe que tá gravando. Aí, pessoal, chegaram os adesivos aí do canal. Tô cansado porque eu fui lá buscar. E eu tenho uma novidade. Quem quiser comprar os adesivos aí, ó. São mil adesivos na medida 8x4, tá? Invernizado, protegido aí contra chuva. Ele protege contra chuva. É, por apenas 150 reais, tá? Se você quiser, eu faço a arte. E 150 reais mais o frete, né? Envio pra todo o Brasil aí o adesivo na medida 8x4. Mil adesivos no valor de 150 reais. E chegaram também as camisetas do canal aí, ó. Do canal Barbeiragem Postos de Caldas. É nóis. Aí, ó. Certo? Nós vamos sortear uma camiseta dessa aqui. Lá no dia do evento. São seis camisetas. Chegaram três. Né? A gente vai usar também lá no dia do evento. E depois eu vou pegar mais três na terça-feira. Beleza, pessoal? Então, é isso aí. Você que precisa de adesivo. Medida 8x4. Por apenas 150 reais mais o frete para a sua cidade. Certo? É nóis. Tamo junto. E aí, ó. Tchau, tchau. E aí, ó.